Olá! No vlog de hoje eu vou falar sobre TPM Quando você tá falando com alguém, sai uma chuva da sua boca Meu cabelo não tá na chapinha, porque é porque eu quero e pronto Meu namorado morre de vergonha Olha a dancinha Meu Deus! Gostaram do que viram? Então se inscrevam no canal porque tem vídeo novo toda quinta-feira